Teglo aqui na cinta, põe ela é um detalhe Se impressiona com a postura e o sorriso em covarde Então brota com as amiga pra fazer minagem Ela cavalga por cima e não tem piedade Toma, 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 toma Vou deixar sua buceta com a imã Toma, 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 toma Vou deixar só a poceta, o granadoma Pense pra deixar sua ar poceta, o granadoma Vou deixar só a poceta, o granadoma Toma, 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 toma Pense pra deixar sua ar poceta, o granadoma Digo aqui na vida, para eu tentar Se pensar na capostura, eu sorriso em covarde Então brota com as amigas pra fazer minar Ela lava o capo sempre, não tem piedade Toma, 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 toma Vou deixar só a poceta, o granadoma Toma, 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 toma Vou deixar só a poceta, o granadoma Toma, 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 toma Vou deixar só a poceta, o granadoma Toma, 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 toma Pense pra deixar sua ar poceta, o granadoma Toma, 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 toma 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 Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Uber Porra Peito DJ Uber Porra